Qual é o procedimento para a criação de um partido político? Na verdade é uma série de procedimentos. O primeiro deles é uma reunião de pessoas que desejam fundar uma gremiação política. Ela primeiro é instituída como uma associação civil, porque tão logo ocorre essa reunião e esse estatuto é aprovado e o programa do partido é aprovado, eles são levados a um cartório de registro civil e o partido ali é registrado como uma sociedade civil, como uma associação civil, sem fins lucrativos, naturalmente, com interesses políticos. Depois disso é que começam todos aqueles procedimentos exatamente de constituição do partido. Essa direção executiva dessa primeira associação, dessa associação civil, ela nomeia representantes estaduais. Esses representantes estaduais podem, por sua vez, nomear representantes municipais ou zonais para buscar apoio, o apoiamento para a criação desses partidos. O que é isso? Os eleitores são chamados a assinar uma lista, fornecer o número do título de eleitor para dar apoio ao surgimento de uma nova gremiação política. E aí, reunidos aproximadamente 500 mil assinaturas, 500 e tantas mil assinaturas, você tem a possibilidade de requerer, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o registro desse partido como, então, uma entidade política em toda a sua plenitude, com todas as prerrogativas de um partido político. Ter representantes no Congresso Nacional, participar de eleições, ou seja, tudo aquilo que um partido normal desenvolve como atividade política. Quantos partidos políticos existem hoje no Brasil? Nós temos hoje 29 partidos políticos. Os últimos dois que surgiram foi o PSD e, logo em seguida, o PPL, Partido Pátria Livre. O que é coligação partidária? Coligação partidária é uma associação política com prazo determinado. Ela funciona durante um período eleitoral, para a realização das eleições. O que acontece? Os partidos fazem cada qual a sua convenção, geralmente sempre no mês de junho do ano da eleição, e lá eles definem que partidos se coligarão. Partido A, B e C, ou D, ou E e F, se associam para lançar candidatos, ou aos cargos proporcionais, ou aos cargos majoritários. Por exemplo, um partido se associa a outros tantos para lançar um candidato a governador. Essa associação, essa coligação, ela vai se estabelecer até a data da eleição, quando serão eleitos aqueles membros desses partidos. Cada partido pode emprestar, um empresta um nome para governador, o outro empresta um nome para vice-governador, e os demais entram com apoio. Que apoio? Apoio político, de militância, e aí também empresta o seu tempo de rádio e televisão para aquela campanha se sagrar vitoriosa. É uma associação para fins políticos com prazo determinado e só acontece no período eleitoral. Ou seja, desde a dada da convenção, e aí logo depois com o registro da candidatura, até a data da eleição. Em que consiste o termo fidelidade partidária? Fidelidade partidária é mais que um termo. Ela foi reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitoral numa memorável resposta à consulta formulada por um partido político e se tornou mais do que um termo, é um princípio constitucional. Eles entenderam, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e depois reforçado pelo Supremo Tribunal Federal, que a fidelidade partidária é um desejo da Constituição. Vários dispositivos da Constituição conduzem a compreensão, ao reconhecimento de que a vontade do eleitor deve ser respeitada. Portanto, o mandato outorgado pelo eleitor a determinado candidato, ele deve ser respeitado. Ele deve ser respeitado. A ponto de você não poder, sem justificativa, plausível, sair de um partido para outra legenda. Porque isso não tem, o político não tem a outorga do eleitor para migrar para outro partido sem uma justa causa. Sem uma justa causa. Então, porque senão, é o candidato, é aquele que foi eleito, traindo a vontade de quem o elegeu. O que acontece quando um candidato é infiel ao seu partido? Ele perde o mandato. Ele perde o mandato. Instala-se um procedimento. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que existem, como eu te falei, certas justificativas para um determinado detentor de mandato sair daquela legenda que contribuiu para aquela eleição vitoriosa. Por exemplo, o partido começar a ignorar o seu programa, reiteradamente. Ele sofrer, dentro do âmbito partidário, uma perseguição implacável, uma perseguição insuportável e injustificada. Então, nesses casos, tem que se abrir um procedimento para investigar se houve, qual foi o motivo daquela migração. Se aquele mandatário tiver uma justificativa plausível, ele não perde o mandato. Mas se ele sair só para seus interesses particulares e políticos, porque vê maior facilidade num outro partido para se eleger, isso não é justificativa. Então, ele perde o mandato por quê? Porque ele traiu aquela outorga política concedida pelo eleitor. O que estabelece a Resolução 22.610 de 2007? A Resolução 22.610 de 2007, ela justamente foi editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a chancela do Supremo Tribunal Federal, para estabelecer justamente esses procedimentos. Se eu saio de um partido e o interessado, o meu ex-partido, acha que eu fui infiel, ele pede a cassação do meu mandato. E aí é aberto um procedimento, um contraditório, para eu tentar justificar a minha saída. Então, existe um processo, é aberto um processo. Se são eleições municipais ou estaduais, esse processo é aberto no respectivo Tribunal Regional Eleitoral. E se é um mandato federal, como no caso o deputado federal, senador, presidente da República, esse processo tem seu andamento no Tribunal Superior Eleitoral. Ele se inicia no Tribunal Superior Eleitoral. Então, é justamente com essa Resolução 22.610 que nós temos os procedimentos para averiguação se houve ou não justa causa. É para se estabelecer o contraditório, para que se dê oportunidade daquele que está em vias de perder o mandato por infidelidade, tentar se explicar o porquê que saiu do partido, se foi ou não infiel a essa outorga política do eleitor.